Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Havendo um quórum regimental sobre a proteção de Deus Damos início a presença de sessão ordinária Peço que os vereadores e vereadoras coloquem presença no tablet Convido o vereador pastor Eliezer para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada Presidente Marcos Gasparetto Primeira secretária, professora Cris, Claudinha do Povo Vereadores, nobres pares Aos nossos assessores, aos funcionários dessa casa Público que nos acompanha, os nossos trabalhos aqui da nossa galeria Aqueles que nos acompanham em casa também Através da TV Câmara, da internet Boa noite a todos É regimental, farei uma leitura No Evangelho de São João, capítulo 4 Versículo 13 e 14 Jesus respondeu e disse-lhe Qualquer que beber desta água Tornará a ter sede Mas aquele que beber da água que eu lhe der Nunca terá sede Porque a água que eu lhe der Se fará nele uma fonte de água A jorrar para a vida eterna Palavra do Senhor Coloque em discussão as atas das sessões camaradas Do dia 19 e do 8 de 2024 Não havendo manifestações Considerando as mesmas aprovadas Solicito ao secretário que proceda a leitura dos expedientes recebidos e diversos Do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo Envio de Contas da Câmara Municipal Referente ao exercício de 2021 Do Museu de Arte Sacra Franciscano de Tupã Convite para abertura da exposição franciscana Solicito ao secretário que proceda a leitura dos expedientes Apresentados pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras Não há expedientes, senhor presidente Solicito ao secretário que proceda a leitura dos expedientes Encaminhados pelo senhor prefeito Projeto de lei 100-2024 Autoriza a celebração de convênio com o Steinbank Antecipe Serviços Financeiros Limitado Objetivando a adesão de servidores no município Para tomadas de empréstimo financeiro Mediante consignação em folha de pagamento E da outras providências Projeto de lei 101-2024 Autoriza a celebração de convênio com a empresa EICARD Gestora de crédito limitada Objetivando a adesão de servidores do município Para tomada de utilização Do cartão benefício EICARD Mediante consignação em folha de pagamento E da outras providências Os expedientes serão encaminhados As comissões competentes De acordo com o ato da mesa 20-2021 A leitura das indicações Número 209-2024 Será dispensada Sendo as mesmas encaminhadas Autoridades competentes Dispensada a leitura das indicações Solicito ao secretário Que informe se é inscrito para a tribuna livre Seu presidente, não há inscrições para a tribuna livre Não havendo inscrito para o pronunciamento Da tribuna livre Solicito ao secretário Que proceda a leitura das moções Apresentadas pelos senhores vereadores E senhoras vereadoras De iniciativa do vereador Augusto Fresnen da Torres Moção 118-2024 Manifesta congratulações Ao grupamento de força tática Da Polícia Militar de Tupã Pela comemoração do seu 15º aniversário Em discussão A moção número 118-2024 De autoria do vereador Augusto Fresnen da Torres Ninguém querendo discutir Colocamos em votação Que os que forem favorável Permaneça como estão Aprovado por todos Moção 119-224 de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu Moção 120-224 Moção 120-224 Moção 120-224 manifesta Nessa comestão Aprovado por todos Moção 121-224 de autoria do vereador Marcos Rogério Gasparito Manifesta congratulações A senhora Edna Coutinho Sacramento Pelos quatro anos de atividade do seu estabelecimento É logo ali A hamburgueria Bem como pela conquista De seu novo espaço Em discussão A moção número 120-2024 De nossa autoria Ninguém querendo discutir Colocamos em votação E os que forem favorável Permaneça como estão Aprovado por todos De iniciativa do vereador Isabel Veloso da Silva Neto Moção 122-224 Moção 122-224 manifesta congratulações A ilustre família Marques Em razão Dos serviços prestados Como funcionários públicos municipais Que ao longo de décadas Soma impressionante 139 anos De serviço exemplar Ao município Em discussão A moção número 122-2024 De autoria do vereador Isabel Veloso da Silva Neto Ninguém querendo discutir Colocamos em votação E os que forem favorável Permaneça como estão Aprovado por todos De autoria do vereador Isabel Veloso da Silva Neto Moção 123-224 Manifesta congratulações A Motz Smash House Que celebrou seu primeiro aniversário De funcionamento No dia 22 de agosto de 2024 Em discussão Em discussão A moção número 123-2024 De autoria do vereador Isabel Veloso da Silva Neto Ninguém querendo discutir Colocamos em votação E os que forem favorável Permaneça como estão Aprovado por todos Solicita ao secretário Que a procedura das moções De pesar Apresentadas pelos senhores vereadores E senhoras vereadoras Seu presidente Não há moções de prezar Protocoladas Questão de ordem Eu queria pedir Um minuto de silêncio Do falecimento Do Nelson Simi Morador O famoso canhoteiro Que faleceu no sábado É isso aí E você pode perguntar Com licença E nós vamos E aí Dando sequência à sessão ordinária, solicito ao secretário que informe se há requerimentos para deliberação. Senhor presidente, não há requerimentos para deliberação. Não havendo requerimentos, passo a conceder a palavra aos senhores vereadores e senhoras vereadoras escritas. Solicito ao secretário que proceda o chamado do primeiro vereador escrito. Senhor presidente, não há inscrições para uso da tribuna. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro-os encerradas o expediente. Iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes da pauta. Senhor presidente, projeto constante na pauta é o projeto de lei de autoria do vereador Charlie dos Passos Sanches. Projeto de lei 99-224, consente à igreja São Judas Tadeu, o título de patrimônio cultural imaterial da instância turística de Tupã. Em primeira discussão, projeto de lei número 99-2024, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Não havendo mais expedientes a ser analisado na ordem do dia, declaro as mesmas encerradas. Iniciamos a explicação pessoal. Solicito ao secretário que proceda o chamado do primeiro vereador inscrito. Primeiro vereador inscrito, vereador Eduardo Akira Edamitsu. Com a palavra, vereador Eduardo. Vossa Excelência se põe de cinco minutos para o uso da palavra. Boa noite, Sr. Presidente, nobres pares, população que nos assiste pela TV Câmara. Gostaria de agradecer a todos os vereadores, no meu mandato de presidente em 2021, e, principalmente, a colaboração dos nossos servidores da Câmara Municipal de Tupã, que, após dez anos, eu tive a primeira conta aprovada pelo Tribunal de Contas. Agradecer, mais uma vez, a colaboração de todos os nossos servidores, e colaborar, principalmente, os nossos vereadores da Câmara Municipal, que contribuíram para a aprovação da minha conta. que é uma administração pública totalmente diferente da iniciativa privada. Eu aprendi muito nessa casa como presidente, então, agradecer a todos, e aí, parabenizar aí os nossos servidores da Câmara Municipal. Meu muito obrigado a todos. Solicito ao secretário que proceda o chamado do próximo vereador inscrito. Não há mais inscrito, Sr. Presidente. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra em explicação pessoal, e concluindo as votações que projetos constavam na pauta, nos termos do artigo 157 do Regimento Interno, convocamos uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta, para apreciarmos, em segunda discussão, o projeto dei número 99, barra 2024. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo um quórum regimental sobre a proteção de Deus, damos início à presença de sessão extraordinária. Peço que os vereadores coloquem presença no tablet. Minhas vereadoras. Convido o vereador Ninha Fresneda para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Sr. Presidente, Sr. Secretário, Sra. Secretária, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, população aqui presente, telespectadores da TV Câmara, TV do Povo, boa noite. E de acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, farei uma sessão bíblica no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborreço a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama, seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem nunca viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Palavra do Senhor. Solicita ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes da pauta. Projeto de Lei nº 99.224, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches, com sede de Patrimônio Cultural e Material da Estância Turística de Tupã. Em segunda discussão, o projeto de lei nº 99.2024, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Concluídas as votações que constavam na pauta, renovamos o nosso agradecimento a Deus e por sua constante proteção. E aos senhores vereadores e funcionários, pela colaboração e ao público, por haver prestado os vossos trabalhos, bem como através da TV, câmera e a internet. E damos por encerrado a sessão extraordinária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe e ilumine nossa cidade. Boa semana a todos. Legenda Adriana Zanotto